O supermercado Pósser dá um show de preços baixos, supermercado Pósser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Pósser, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Pósser. Supermercado Pósser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. A Agrozen é uma empresa lagoense que atua no recebimento, limpeza e armazenagem de grãos, proporcionando ao produtor manter sempre seu produto disponível para a obtenção do melhor preço de venda. 24 selas de concreto, possibilitando uma grande capacidade de segregação de produtos, especialmente trigo e cevada. Além da estrutura de armazenagem em concreto, também dispõe de uma bateria de silos metálicos, com alta capacidade de armazenagem. Dispomos de 3 moegas, proporcionando um rápido fluxo de recebimento. Toda estrutura é destinada a melhor atender o produtor rural, proporcionando a comodidade de manter em estoque seu produto, até o melhor momento para comercialização. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec, telefone 3358 4097. Olá, boa noite. A partir de agora você fica com as notícias do Boa Noite Cidade, os destaques desta sexta-feira. Se crede entre as melhores instituições financeiras do Brasil. Concurso Causos de Galpão acontecerá na próxima terça-feira. Ápia promoverá a Bazar no dia 7. Compacta Reciclagem realiza sorteio de duas cestas básicas. Boletim Esportivo com Bruno Castilhos. Pagamento do IPTU se encerra dia 11 de maio. Pessoas de baixa renda terão novo apoio para comprar em suas casas próprias. As atualizações da Covid-19, o segmento de comentário de hoje com o deputado Paparico Bach e as informações da segurança pública com o Daniel Carvalho. Esses são os destaques que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade está começando. A Cicred, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e presença em 24 estados e também no Distrito Federal, conquistou a sétima posição do país no ranking World's Best Banks 2021, elaborado pela Forbes, em parceria com a empresa de estatísticas Estatista. No total, 500 bancos foram listados globalmente na publicação. Enio Leal, gerente da Cicred aqui de Lagoa Vermelha, se manifestou sobre essa conquista. Essa é uma informação, é um resultado, a pesquisa, enfim, que nos deixa muito felizes, né? Nós e todos os associados do Cicred, porque fazemos parte, então, da instituição, da sétima instituição mais bem colocada no Brasil nessa pesquisa. E olha só, interessante, e a gente precisa trazer essa informação também, Ademar, que o Cicred foi colocado em sétimo lugar nessa pesquisa. E os seis primeiros bancos, as seis primeiras instituições, são todas elas bancos virtuais, são bancos digitais, né? Então, olha só, de 500 instituições, nós estamos em sétimo e os seis primeiros são digitais. Dá para fazer uma reflexão bem importante aí. O desafio que nós temos como cooperativa de crédito, de continuar sendo próximo do nosso associado, continuar distribuindo resultados, continuar fazendo com que o nosso associado participe das decisões, né? Então, ele, muito mais do que qualquer outra instituição, o associado, ele está integrado, ele faz parte daquele negócio. Então, a gente acredita que isso sejam, esses diferenciais, né? Estejam levando as pessoas a acreditarem que o sistema de crédito cooperativo, que o Cicred, é uma excelente opção hoje para o que nós temos no mercado. E o desafio de a gente continuar esse trabalho, né? Exato. Porque nós hoje nos preocupamos muito com o digital, A gente sabe que, e é importante, né? Nós temos essa linha de atendimento, enfim, esses produtos e serviços com acesso mais digital. E nós temos essa plataforma hoje no Cicred. Inclusive, o aplicativo do Cicred foi eleito, e é uma pesquisa do Banco Central, como um dos melhores, se não o melhor, de acesso, de facilidade para uso do associado. Então, a plataforma digital, ela está ali, à disposição do associado, né? Nós temos associados de 80 anos, e temos associados de 12 anos. Então, a gente precisa estar preparado para atendê-los. Mas, por outro lado, nós também temos toda a nossa plataforma de atendimento nas agências, os nossos colaboradores preparados para atender o associado. Então, e aí a gente chama do físico, né? Então, se o associado precisar, a gente vai estar ali. E aí, nós temos o fisital, que é o atendimento físico e o digital, né? Essa mescla. Concurso Causos de Galpão acontecerá na próxima terça-feira. A promoção é do CTG Alexandre Pato. O patrão, Alessandro Moliterno, dá mais informações. Esse Causos de Galpão tem o intuito de entretenimento para o nosso pessoal. Nosso que eu digo, a comunidade Lagoa Vermelha, do Brasil, que é gaúcho. Por quê? Porque na terça-feira, dia 4, no Prozaimate, na página do CTG, na página do Giovanni Grisotti, o repórter Farroupilho da RBS, na página do MTG, vai estar sendo transmitidos esses causos. Então, das 8 às 9 da noite da terça-feira, é a garantia de muita risada para o pessoal de se descontrair em casa no meio de tanta tristeza. E também nós vamos ocupar essas pessoas que estão gravando os vídeos. E diga-se de passagem, ontem mesmo, além dos nossos guris aqui de Lagoa Vermelha, que já mandaram do Prendado, tem a filha da Jocelaine, né, que também está gravando, tem o pessoal de muitos capões que mandou, nós temos gente de fora que já está mandando, o Vitor César ontem me mandou um caos, só vou adiantar que é de um campeiro lá da terra dele, senão perde a graça. Mas olha, é de doer a barriga, de dar risada desses caos, né. Então, além deles contarem, deles aparecerem em todas essas plataformas, eles vão estar concorrendo, tem um concursinho no meio. Isso. Vai ter a modalidade peão e prenda para os sócios do CTG, quem for sócio vai concorrer de peão primeiro e segundo lugar, prenda primeiro e segundo lugar. E quem concorrer de fora, que é aberto para todo mundo, o pessoal está mandando. Inclusive, o Cristiano Lacerda, sócio, ontem fez também, o Quique fez um... E ele é perito, né, para contar com isso. Ah, é? É. Então vai concorrer peão e prenda primeiro e segundo lugar. E tem, do dia 4, que vão ser exibidos esses vídeos, né, até a outra terça-feira, até o outro Proza e Mate, estará aberto no Facebook do CTG uma votação, onde todos concorrem junto, quem ganhar mais votos ganha o caos mais popular. Então nós vamos depois organizar uma entrega, nem que seja por correio, com alguma foto, alguma filmagem, né, com bastante álcool gel, álcool, nesses troféus aí que nós vamos entregar, troféu personalizado, enfim. Mas é uma atitude, assim, para nós não deixar a cultura morrer. São aqueles caos que tinham nos galpões antigamente, né. Exatamente. Qual é a premiação? Nós temos troféus personalizados, né, para primeiro e segundo lugar, e esse que é mais popular também ganha um troféu. E já muita gente enviou aí o seu caos. Tem bastantinho. Tem bastantinho. Tem bastantinho, vai dar para a nossa hora bem completa. Inclusive, o doutor Rodrigo, estou desafiando, ele disse que ia contar um caos, só que o dele eu vou só apresentar, por causa que ele é um dos juízes, né. Ah, sim. Então, o doutor Rodrigo vai ter que mandar para nós aí também o caos dele, para nós apresentar como uma demonstração. Pois é, a proposta, quem é que faz a lei do doutor Rodrigo parte da comissão julgadora? Na nossa patronagem, nós temos seis cargos eletivos e mais seis conselheiros que também foram, né. Então, esses todos vão participar. E ainda a gente vai convidar, né, um grupo que foi criado, que eu acho de suma importância, que é o Conselho de Vaquianos, que são aquelas pessoas que são mais vividas, que formam um núcleo que eu sempre consulto, né. Eu sempre consulto através da Tia Ana Catarina, do Santo, do Quido, enfim. São pessoas assim que eu avalio muito a vivência deles. Provavelmente vão ser aí 15 votos que vão determinar tanto o troféu dos sócios como não sócios. E a comunidade em geral, aí a população, vai poder eleger esse mais popular. E depois o público, de forma geral, poderá conferir os caos... Isso, no dia 4. ...de Galpona, as plataformas digitais do CTG. Inclusive no Proza e Mate, né. Inclusive no Proza e Mate. Dia 4, terça-feira que vem, às 8 horas, vão ter o nosso mago dos computadores aqui, o Bruno vai colocar o nome, o número do caos, e vai estar ali para você fazer a tua votação. Digita ali, comenta e compartilha, e vota no que você achar mais peculiar, né. Exato. A comissão vai ter todos os quesitos ali do regulamento. Vai ver onde que você está filmando, vai ver o teu palavreado, vai ver se é mais engraçado, e vai, dentro deles, vão dar a votação. Tem uma série de requisitos. É, na comissão. E o pessoal vai por aquele que achar melhor, né. A Associação de Proteção Incondicional de Animais, a Ápia, estará promovendo um bazar no próximo dia 7 de maio. Sargento Freitas, ouvido pela Rádio Lago FM, transmitiu mais detalhes. Bom, a demarou o bazar, vai começar a partir das 8 horas da manhã, ali no módulo da Brigada, né. Como é de costume, né. Então, são roupas, calçados, né. Infantil, de adulto também, masculino e feminino. Tem muita roupa boa, pelos valores de 2, 5 e 10 reais, né. Então, toda a população que necessitar... Tem uma boa quantia. Tem bastante roupa. Inclusive, se alguém ainda quiser fazer doação, a gente ainda está pedindo, né. Pode levar ali na loja Passion, né, ali na Aline. E deixar ali que a gente pega e leva em uma casa que a gente está armazenando, né, essas roupas, né, para fazer a classificação, né. A identificação e colocar nas caixas para que funcione direitinho no dia 7. Isso. Fica aí o chamamento, o apelo para que a comunidade prestigie essa promoção, que é em favor de uma causa interessante. É, exatamente. Isso aí, todo o dinheiro vai ser investido, né, em ração, medicamento, né, na própria sede, né. Então, a gente pede a colaboração de toda a população, né, que sempre nos acolheu, sempre nos ajudou, né. A gente quer fazer um agradecimento muito especial à população de Lagoa, que ajuda muito, né, nesse sentido, né. Então, a gente fica grato, né, por esse tipo de ajuda, né, que não é para nós, né, é para ajudar os animais. Exatamente. Falou em algumas das situações preocupantes. Quais seriam o Sargento Freitas? Exatamente, Ademar, é o excesso de abandono. Parece-me que, nos últimos tempos, em vez de diminuir, aumentou, né, o número de abandonos, né. Então, essa é uma preocupação grande, porque a gente não sabe qual é o motivo, se se trata da pandemia, se está vindo gente de fora, largar aqui, né, de outros municípios, eu digo. Então, essa é uma preocupação muito grande, né, que a gente tem, porque daqui a pouco a gente não vai mais vencer, né. Isso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, porque até o momento, a gente estava transcorrendo tudo tranquilo, né. Não tinha, não estava sobrando, estava sobrando algumas bairras lá sempre, né, para que a gente pudesse fazer o resgate de outros. E agora, a gente meio que estagnou, né. Então, a gente também não pode acumular muitos animais lá para que eles tenham uma vida saudável, né. Exatamente. Uma vida com qualidade. Com qualidade. É isso que a gente quer, e os nossos animais sempre foram muito bem tratados, né. Basta, quem quiser ir lá, fazer uma visita lá na sede da ONG, é só nos avisar que a gente vai lá e abre, e qualquer pessoa pode ir lá, dar uma verificada na situação dele. Na tarde de hoje, a Compacta Reciclagem realizou o sorteio de duas cestas básicas, em alusão ao Dia do Trabalhador. O sorteio aconteceu nos estúdios da Rádio Lagoa FM. A Rádio Lagoa FM e Lagoa TV realizou no início da tarde desta sexta-feira, dia 30, o sorteio da promoção da empresa Compacta Reciclagem, onde, como prêmio, seriam sorteadas duas cestas básicas, no valor de R$ 180,00 cada. Nos estúdios da Rádio Lagoa FM, estava o diretor da empresa Compacta, o senhor Paulo Massoco, e também o comunicador da Lagoa FM, Leonardo Costa. Após o sorteio realizado, os ganhadores foram José Carlos Massoco e Davi Costelinha. Cada um receberá uma cesta básica a cada, no valor de R$ 180,00. Mas, na oportunidade, Paulo Massoco desejou a todos os seus amigos, clientes e colaboradores um feliz dia do trabalhador. E também já lançou uma promoção para o Dia das Mães. E agora? E agora a gente tem o Dia das Mães. Será que a Compacta vai preparar alguma coisa ou não? Será que vai? Com certeza sim. Ah, aí, ó. Então, nós vamos fazer... Em primeira mão, lança pra gente aí. Coisa boa. Nós vamos fazer um dia maravilhoso, tá? Pra quem for mãe, tá? Quem for mãe, levou material pra nós lá na empresa, como eu falei. Levou um pouquinho, levou bastante, já tá concorrendo, tá bom? Levou material pra nós lá na empresa, vai concorrer a o quê? Um dia de beleza. Olha! No salão. Ih, rapaz! Maravilhoso. Com direito a tudo, viu? Com direito a tudo. Então, tá aí. Um dia de beleza da Compacta Reciclagem pra todas as mamães que levarem o material reciclável lá. É isso? Isso aí. Tá certo. E quem levar, quiser deixar o nome da sua mãe, também tá valendo. Ah, olha isso. Melhorou ainda mais. Então, não precisa ser necessariamente a mãe ir lá. Não. Eu vou lá, levo e coloco o nome da Dona Roseli. Ô, Leozinho vai, coloca da Dona Rosa. Então, tá valendo. E agora tem esporte com o Bruno Castilhos. Bruno, boa noite. E um boa noite, Marina. Um boa noite também a todos os nossos telespectadores da Lagoa TV do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com as notícias do esporte pra você aí de casa. Começando então pelo Grêmio que jogou ontem à noite contra o Lanús lá na Argentina. O Grêmio venceu por 2x1 numa partida onde ele começou ganhando com uma jogadaça do Ferreirinha. O Grêmio começou vencendo então com um gol do Léo Pereira com assistência do Ferreirinha que correu o campo inteiro. Depois o Lanús empatou a partida e o Grêmio então fez o gol com o Ferreirinha passe do Thiago Santos e jogada do Luiz Fernando. Destaque pro Thiago Santos que jogou muita bola aqui no nosso prêmio da Lagoa TV. Então o melhor jogador foi o Ferreirinha e o segundo o Thiago Santos. Agora falando de Internacional o Inter vai jogar domingo pela semifinal do Galchão o Inter deve entrar com o time titular mas a gente não sabe como que é exatamente o time titular do Inter dado que o Miguel Ângel Ramírez não define um time titular. E o Grêmio joga pela semifinal do Galchão domingo às 19h também lá em Caxias. Essas são as informações do esporte então para esta sexta-feira voltamos segunda com mais atualizações. Até mais! Intervalo e a seguir pagamento do IPTU se encerra dia 11 de maio pessoas de baixa renda terão novo apoio para comprarem suas casas próprias as atualizações da Covid-19 o segmento de comentário de hoje com o deputado Paparico Baque e tem também as informações da área policial. Nós já voltamos! A AgroZen é uma empresa Lagoense que atua no recebimento limpeza e armazenagem de grãos proporcionando ao produtor manter sempre seu produto disponível para a obtenção do melhor preço de venda 24 selas e concreto possibilitando uma grande capacidade de segregação de produtos especialmente trigo e cevada além da estrutura de armazenagem em concreto também dispõe de uma bateria de silos metálicos com alta capacidade de armazenagem dispomos de 3 moegas proporcionando um rápido fluxo de recebimento toda a estrutura é destinada a melhor atender o produtor rural proporcionando a comodidade de manter em estoque seu produto até o melhor momento para comercialização Autotec Centro Automotivo com os melhores serviços mecânicos treinados os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados além de balanceamento geometria 3D restauração de rodas óleos e filtros para todas as marcas e modelos venha conferir na Autotec telefone 3358 4097 O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos Supermercado Pósser na hora de fazer as compras da semana ou do mês prefira sempre o Supermercado Pósser tudo em gêneros alimentícios materiais de higiene limpeza e utilidades domésticas açougue e padaria dona de casa que sabe economizar compra mais no Supermercado Pósser Supermercado Pósser você encontra tudo em um só lugar além disso entregamos o seu rancho a domicílio na Avenida Presidente Vargas fone 3358 9025 A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives comerciais vídeos institucionais reportagens transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento Lagoa TV ótimas ideias passam por aqui junte-se a nós o prazo para pagamento dos carnês de IPTU de Lagoa Vermelha encerra no dia 11 de maio devido a pandemia e como forma de evitar aglomerações a retirada da via pode ser feita preferencialmente no site da prefeitura ou então pelo aplicativo atende.net No período no período que a gente vem vivendo dessa pandemia que as pessoas tirem seus carnês principalmente pelo site evitem ir se deslocar até a secretaria da fazenda é simples pelo site acessando o site vai ter já uma aba ali emissão de guia de IPTU ou pode ir até o autoatendimento com o CPF da pessoa você já pode escolher tanto a opção à vista como parcelado é fácil é rápido evita aglomerações evita transtornos é prático A questão do pagamento à vista com desconto Isto mesmo o pagamento à vista com 20% de desconto para quem não possui débitos com o município lembrando que se pagamento até dia 11 de maio possui esse desconto a partir do dia 12 já se perde qualquer desconto até em cima disso existe um desconto em cima do parcelamento de 7% se a pessoa optar por parcelar até em 8 parcelas mesmo assim ela consegue um desconto de 7% porém deve parcelar também até o dia 11 de maio Não estando em dia é 15% o desconto Exatamente Se não está em dia com o município possui algum débito o desconto à vista cai para 15% Na questão do pagamento em 8 vezes tem um desconto de 7% em cada parcela? Isso mesmo são 7% um desconto total de 7% no valor do tributo que ele é parcelado em 8 vezes sempre com os vencimentos nos dias 11 até dezembro Isso Como é que se comportou no ano passado a questão do IPTU já diante da pandemia? Até a demora no ano passado previa-se um crescimento próximo de 7% tivemos uma queda na receita do IPTU de 2% 2% Ficou dentro da previsão? Nós temos que destacar também Ademar que nós tivemos duas parcelas que acabaram entrando esse ano como foi prorrogado o prazo no ano passado Então duas parcelas entraram Caso essas duas parcelas tivessem até entrado no ano passado nós teríamos tido um leve crescimento dentro do IPTU A projeção para esse ano é de um crescimento pelo menos de 5% que é o próximo da inflação pretendendo arrecadar próximo de 2 milhões e 900 Sim É uma tendência agora até pela correção que ocorreu a correção dos valores que foi pelo IPCA e não mais pelo IGPM como era antigamente E é melhor para o contribuinte? Nesse momento sim, Ademar O que nos levou a essa alteração de índice? No ano passado nós tivemos um IGPM de 23% Não íamos corrigir um IPTU de 23% sabendo que as pessoas não ganhariam uma correção assim salarial também Iniciamos ainda no mês de março um trabalho muito forte em cima das negociações contratuais porque todos os nossos contratos sempre foram corrigidos pelo IGPM Em cima disso a maioria das negociações passou por mim onde todas elas foram renegociadas para não ter correção ou para a correção ser no máximo o IPCA do período Então, diante disso a gente conseguiu um lastro para poder trabalhar digamos assim a alteração desse índice para diminuir o tamanho da correção Uma correção que ficaria em 23% nós conseguimos fazer uma correção para 4,52 Então, foi uma diferença muito grande Ano passado temos que lembrar que era um ano eleitoral conseguimos depois das eleições fazer isso até para não vincular questões políticas no meio também fizemos após o encaminhamento à Câmara de Vereadores foi aprovada logo no final do ano até com a justificativa também da pandemia e do momento que estamos vivendo Projeto para beneficiar pessoas de baixa renda que tenham o sonho de ter em suas casas próprias deve ser encaminhado para aprovação na Câmara de Vereadores em até 30 dias O repórter Yuri de Oliveira colheu mais informações sobre esse projeto Confira na matéria Casa Popular irá beneficiar pessoas de baixa renda do município Como parte do programa Avança Lagoa que contará com diversas obras e projetos do município está o Casa Popular um projeto habitacional que tem como objetivo principal beneficiar pessoas carentes e de baixa renda do município O projeto que está em fase de conclusão será encaminhado em aproximadamente 30 dias para a Câmara Municipal de Vereadores Para possibilitar o sonho da casa própria para famílias com até dois salários mínimos o Executivo está buscando desde o início do ano parcerias com instituições financeiras do município que possibilitem o financiamento com valores acessíveis e similares com as de um aluguel Conforme o coordenador do projeto habitacional Paulo Mantovani a Prefeitura será responsável por adquirir uma área para loteamento de terrenos e pela realização da infraestrutura como a criação de ruas rede de água e luz Além disso o município disponibilizará os projetos padrões de casas em alvenaria e madeira aos beneficiários do programa Ainda conforme Paulo o financiamento do imóvel e terreno deverá ser assinado pelos beneficiários Também será possível financiamento apenas do imóvel para quem já possuir o terreno E agora tem as atualizações da Covid-19 no plantão aqui da Lagoa TV Muito boa noite Marina Muito boa noite também a todos os nossos telespectadores da Lagoa TV do Boa Noite Cidade Vamos chegando agora com o plantão Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha Hoje então dia 30 de abril Lagoa Vermelha chegou a marca de 3.026 casos positivos para Covid-19 sendo 2.801 curados livres do vírus permanecendo então 163 casos ativos em nosso município 138 estão em isolamento domiciliar e 25 estão internados no Hospital São Paulo A ala Covid-19 aqui em Lagoa Vermelha também conta com uma internação de fora do município totalizando 26 pessoas na ala Covid-19 em Lagoa Vermelha Nas últimas 24 horas nosso município também registrou mais um óbito por Covid-19 chegando a 62 20 pessoas ainda aguardam o resultado do teste do RT-PCR 12 estão internadas e 8 estão em isolamento domiciliar Essas são as atualizações então para esta sexta-feira voltamos segunda-feira com mais atualizações Segmento de comentário de hoje com o deputado Paparico Bach O Rio Grande do Sul é um estado rico que tem um povo que trabalha muito e nós temos a obrigação e o compromisso de levarmos até os 37 municípios que ainda não têm o seu acesso asfáltico ou asfalto Nós chamamos os prefeitos as lideranças aqui na Casa Civil no governo onde fomos atendidos pelo secretário Arthur Lemos para dizer a eles que o grande trabalho que nós fizemos no começo do mandato o corte da aposentadoria especial o fim do auxílio mudança as reformas que fizemos começaram a dar frutos frutos esses que vem com a esperança de nós podermos levar o asfalto para as comunidades É um caminho muito grande pela frente ainda temos que ver as licenças temos que ver as quilometragens para cada município temos que cuidar ainda do orçamento mas eu quero dizer a todos que é possível nós começarmos a sonhar a partir de agora Agradeço todos os prefeitos as lideranças que estiveram conosco e vamos continuar trabalhando todos os dias para que este sonho possa se transformar em realidade Estamos aqui então na Casa Civil em Porto Alegre a convite do deputado Papari quando participamos de uma importante reunião com o nosso secretário da Casa Civil Arthur Nós viemos trazer a grande reivindicação de Capão Bonito do Sul que é a ligação asfáltica pela ERS 461 Uma obra que está em andamento há mais de 25 anos Ela inicia paralisa e hoje faltam 7,5 km E é a grande luta do povo capão bonitense Nós estamos aqui pleiteando então recursos para esta obra Queremos agradecer o deputado Paparico por ter conseguido agendar esta reunião e a nossa avaliação é de que fica hoje aqui esperança Ainda não temos nada de concreto mas fica aqui a esperança de um povo que merece muito dignidade através da ligação asfáltica que é um povo trabalhador um município que produz muito para o Rio Grande e como eu falei queremos o asfalto ano que vem tem eleição e a gente está vindo para cima e buscando dinheiro para esta obra importante Pela primeira vez participando de uma audiência assim com um deputado e em especial na Casa Civil eu vejo como como um administrador municipal uma audiência assim é para valorização dos prefeitos e vice-prefeitos vereadores da região do Rio Grande e como a gente está pleteando por obras municipais para envolver o desenvolvimento da infraestrutura e agricultura e populacional do município uma audiência dessa maneira assim vem a acalhar vem trazer boas boas notícias para nós parabenizar o deputado Paparico pela boa atuação no estado e o empenho em ajudar os municípios que estão com essa dificuldade Qual é a demanda do futuro para o Brasil como os outros municípios estão 37 municípios precisando de acesso asfáltico então o município de Tupansi não é diferente ele necessita urgentemente desse acesso e então a gente está aqui dessa maneira para nós tentar com a ajuda com a ajuda de Câmara dos Deputados em especial o deputado Paparico que ele nos auxilie e consiga que nós consiga essa essa emenda dessa tão sonhada obra para o município repórter Daniel Carvalho trazendo os principais acontecimentos da área da segurança pública boa noite Daniel Olá boa noite para você ligado com Alagoa TV boa noite Marina e todo o pessoal que está assistindo a gente olha passando por aqui para informar a área da segurança pública no nosso município dentro da normalidade porém a nível de região em São José do Ouro Nicolas Centenaro Colete de 21 anos está desaparecido desde ontem de manhã desde ontem que familiares procuraram a delegacia de polícia de São José do Ouro informando o seu desaparecimento ele saiu de casa não disse para onde ia não levou roupas não levou dinheiro e também não levou aparelho celular ele é um rapaz magro alto de 1,92m pele clara vestia uma camiseta preta jaqueta e jaqueta e calça jeans escura ele saiu de casa e não foi mais visto em lugar nenhum informações você pode dar através do 190 de forma anônima para a brigada militar mais próxima aí da sua cidade essa imagem que você vê é do Nicolas morador de São José do Ouro nas redes sociais uma grande movimentação para tentar a sua localização não se sabe se ele pegou a BR-470 rumo à Lagoa Vermelha se ele foi em direção a cacique doble de Sananduva ou se ele tenha descido a serra com destino a Santa Catarina mais uma vez toda a informação ela é bem-vinda para a localização de Nicolas Centenaro Coletti de 21 anos morador de São José do Ouro é as informações que a gente traz para você nesta noite de sexta-feira fechando a semana e fechando as informações da área da segurança pública prometo voltar segunda-feira até lá O Telejornal desta sexta-feira vai ficando por aqui nós agradecemos os parceiros aqui do horário os supermercados Poster a Autotec Centro Automotivo e também a Agrozen Armazenagem de Grãos a gente volta na segunda-feira com mais uma edição a partir das 19h e lembramos você que lá no laguatv.com.br tem a íntegra das reportagens que você viu aqui uma ótima noite para você um ótimo feriado também um ótimo final de semana até segunda-feira Tchau Tchau Tchau